...e aumente a temática lésbica. Monique é uma bela pessoa, grande atriz. E quando eu soube que ela ia trabalhar conosco, e claro que eu fiz um roteiro muito apropriado para ela. Sua amiga caiu lá embaixo. Que amiga? Aquela que morava aqui. Monique foi sempre vista como uma grande atriz. E a grande atriz significa garantia de venda de ingresso. Depois dela, ou junto com ela, era Marília Pena, né? A Monique está para além do bem e do mal. Monique foi moça do premiado diretor Walter Ogopuri. Aclamados pela crítica, os filmes de Puri são marcados pela forte sensualidade e presença feminina. Está ouvindo? 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 Está ouvindo?